Olá, seja muito bem-vindo ao canal Maiara Vale Consultora de Alimentos e hoje é o primeiro vídeo da nossa nova série de manual de boas práticas. Esse serviço que um consultor pode prestar, esse documento obrigatório exigido pela desolação, mas que gera muitas dúvidas, tanto na sua elaboração como na sua implantação. E nessa série eu vou estar respondendo, então, as dúvidas que eu recebo relacionadas à elaboração, à implantação e à obrigatoriedade do manual de boas práticas. Se você tem interesse nesse assunto, então fica comigo nessa série. Uma dúvida muito comum que eu recebo relacionada ao manual de boas práticas é a seguinte. Pequenos estabelecimentos precisam também elaborar e implantar o manual de boas práticas? E eu tenho que te dizer que sim. Independente do tamanho de um estabelecimento, se é um grande restaurante, com inúmeras operações, inúmeros pratos, um cardápio grande, se é uma grande rascaria, ou se é uma lanchonete pequenininha, se é um barzinho, se é uma cafeteria, não importa. Não importa o tamanho do seu estabelecimento ou do estabelecimento do seu cliente. O que importa é que, primeiro, esse documento é um documento obrigatório exigido na nossa legislação RDC 216. Segundo, que ele tem um papel muito importante no funcionamento do estabelecimento, na sua organização, na descrição das suas operações, para padronizar processos, para auxiliar os colaboradores em relação às suas responsabilidades, ao seu papel dentro do estabelecimento. Então, o manual, ele auxilia qualquer tipo de estabelecimento no seu bom funcionamento. Independente se tem uma operação única, se tem mais de uma, se é um lugar grande ou se é um lugar pequeno. Então, sim, o manual de boas práticas é obrigatório, independente do tamanho do seu estabelecimento ou do estabelecimento do seu cliente, ele precisa ter o manual, tá? Por todos esses benefícios que eu falei e também porque a fiscalização sanitária vai exigir esse documento nas suas visitas. Então, se você ainda não tem, se o seu cliente ainda não tem, é muito importante que se providencie esse documento. E não só a sua elaboração, mas a sua implantação, para que todos conheçam, todos consultem o manual, todos atuem de acordo com aquilo que o manual descreve, para que ele possa realmente ser um documento que funciona, que está implantado e que traz os resultados esperados que ele tem ali para oferecer para o estabelecimento. Então, se você tem alguma dúvida relacionada ao manual, pode deixar aqui embaixo. Essa série é toda dedicada, então, à elaboração, implantação e as definições desse documento. Então, se você tem dúvida sobre isso, pode deixar aqui embaixo. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo e, claro, clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!